O melhor dia da minha vida, mano! Mateus! Traz-me coisinhas boas! É ele que vai estar a cozinhar todas as minhas refeições. O meu chefe vai conduzir o meu Tesla. Acompanhe-me! Está lá e fora da cama, manhã, man! É isso aí, bro! Mateus, o que é que eu vou fazer? Muito bom, mano! Muito bom! Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia! Hoje começou um dia muito marcante na minha vida. Estou a ter, pela primeira vez, a experiência de ter um chefe privado em casa. Vocês vão conhecê-lo já, já, já. Ele está ali indo a cozinhar para preparar um pequeno almoço. É o Mateus. Bom dia! Bom dia, bom dia! Como é que é, meu mano? Bem, este é o Mateus, chefe agora de cada casa. É ele que vai estar a cozinhar todas as minhas refeições. Presenta-te um bocadinho. Prazer, sou o Mateus. Sou cozinheiro desde pequeno, desde os meus 12 anos. Tenho essa paixão pela minha mãe. Cursei gastronomia no Brasil. Moro em Portugal há 4 anos. Estou nessa jornada de cozinha aqui esse tempo todo. Há 6 meses atrás comecei um projeto de cozinha privada. Agora estou fechado aqui com ruivo. Vou cozinhar para ele. Vocês vão enjoar de ver minha cara aqui um pouquinho. Vocês já deram para ver. Temos aqui alguém extremamente qualificado em casa. Não há dúvidas nenhumas. Ele também faz eventos e catering para tipo casamentos, festas, etc, etc. E hoje aqui de manhã, o que é que nós temos aqui, Mateus? Eu tostei um croissant. Tem filadélfia embaixo. Um bacon bem tostadinho. Abacate, sal. Simples e perfeito. Depois tu fizeste aqui uma coisa com o croissant. O que é que tu fizeste aqui com o croissant folhado? Está assim meio tipo tostado, não é? Ele já tem um pouquinho de manteiga. Eu coloquei mais manteiga na frigideira. Depois temos o chéri, que vais colocar não sei aonde. Onde é que vais fazer? O que é que vais... Vou fazer ovos mexidos, colocar em cima do croissant e tomatinho chéri. E sem litro. Exatamente. Salitro. Pessoal, o meu sal já está cá fora. Já está o site disponível. O link está na descrição ou aqui. Se tu quiseres ver o site e comprar um saquinho de sal. Ele é mesmo muito saboroso. E eu aprecio cada encomenda porque ajuda muito o canal. Portanto, arranjo o teu salitro. Já. Depois, continuando. Tem um batido de morango. Isto é só morango basicamente. Só morango e gelo. E gelo. Estou ansioso por provar isto. E é isso. Até já Mateus. Até. Vamos lá ver como é que é este pequeno almoço. Eu estou com altas expectativas. Deixem em baixo os comentários o que é que vocês acham. Perguntas é que querem fazer em relação ao Mateus estar cá. O que é que vos intriga ou o que é que não intriga. Mateus! Traz-me coisinhas boas. Para começar a primeira rodada. A mano quem a mano, juro. Isto é sonho, é? Ah, sim. Vou tirar a dente para poder comer à vontade. Vamos lá começar então. Estou bem. Mano, isto não é à toa mano. Isto é tipo... Ele sabe que o chavo está por aqui mano. Foda mano. É foda mano. É foda mano. É foda mano. Muito bom mesmo. Olha só a prova. O coração também está a qualquer coisa. É foda mano, juro-te. Que cena mano. Mamar isto tudo mesmo a porco. Magnífico. Muito bom mesmo. Muito bom. Incrível. Nunca tinha comido isto. Essa combinação de cenas. Bacon e abacate. Grande cena. Vou agradecer ao Mateus. Tipo, na hora da cena de outra maneira. Obrigado por existires mano. Ainda tenho a segunda rodada agora. Pois é. Tem a segunda rodada. Melhor dia da minha vida mano. Aqui. Está mais um croissant tostado. Vamos provar agora. Obrigado. Parecia atum e há por causa da coloração dos ovos. Está com a gordura do bacon. Estás a ver? Nem parece o ovo. Como assim não? Rapazes. Estamos aqui a montar e a calibrar a Comodo. Porque vamos ter proteção agora depois do almoço. Estava aqui a tentar arranjar uma solução para o monitor também. Eu precisava de pôr o monitor aqui. Enquanto isso. Eu precisava dos parafusos e não sei onde é que eles estão. E quem é que sabe onde é que eles estão? O Américo. E o que é que o Américo está a fazer? Está a dormir. Vamos acordar esse animal. Estás a brincar com esta merda ou o quê? Estás a brincar ou o quê? Mano? Estás a brincar? Parece um panda com problemas psicológicos. Anda lá embora. Anda lá embora da cama. Eu vou sangrar o nariz. Estás a brincar com o nariz. Nhamã. A sério? Porra Nhamã. A sério? Eu não posso acordar assim. São quase 11 da manhã. Temos chute. Eu sei. Então bora. Levanta-te. Ele sabe que vou te dar o muro. Arranca daí. Tem 3 segundos senão vou buscar água. Não. Já está aqui água. Não, não, não. Já levantei. Já levantei. 3 segundos para estar às pés. 3. 2. Ok. Mágico. Mano, é aqueles parafusos. Lembras quando comprávamos esse instante? Pessoal, levou para o maturidade lá de cima. Quase que me entornou com um balde de água. E eu cheguei aqui e fiz. Mano, não é isto? E ele. É isto, mano. É isto. Desculpa lá, mano. Realmente. Rapazes, vou perguntar ao Mateus o que é que ele tem de sugestão para almoço. Porque sinceramente e estranhamente já estou tipo com vontade de comer outra vez. Então, vou falar aqui com o Mateus para perguntar. Mano, o que é que temos tipo sugestões para almoço? O que é que tu achas que podemos fazer? Duas opções. Risoto de queijo brie ou arroz de caril com vazia. Arroz de caril. Nunca ouvi falar disso. Isso parece uma invenção de tu ou algo do género ou não? Sim, sim. Foi uma maneira que eu fiz para aproveitar um arroz antigo do outro dia. Leite de coco. Caril. Depois uma vazia bem grelhadinha em cima. Mateus faz anos, caralho! Uma salva de palmas! Mano, parabéns, mano. Parabéns. Ok, rapazes. Agora o Mateus vai às compras porque nós não temos nada praticamente. Só fizemos compras para o pequeno almoço. Então o Mateus vai aproveitar para ir ali, acho que é ao Lidl, acho eu, fazer compras. E uma coisa interessante é que pela primeira vez, sem serem viagens longas, vão guiar o meu carro. O Mateus vai guiar o meu carro. Eu acredito no Mateus. Eu acredito no Mateus. Há quanto tempo tens carta? Há quatro anos. Ah, está sauf. Está sauf. Mas aqui debaixo da câmera, faz assim. Ele abre. O meu chefe vai conduzir o meu Tesla. Primeira vez no Tesla. Acompanho. Drive. É este para baixo, com força. Não. Bem, quando quiseres arrancar, só arrancar. Agora vamos dar uma voltinha no carro da Elon Musk. Primeira impressão aqui do Tesla. Estou procurando a marcha, não achei. Perfeito. Parece que estou dirigindo o meu iPhone. Muita tecnologia, muito conforto. Top, top. Chegamos aqui ao Mercadona. Vamos lá fazer essa comprinha hoje do almoço. O pessoal hoje tem gravação. Então temos que despachar até duas e meia. Vamos a isso. Hora do almoço. Bora para casa. Chegamos com as compras. Vamos ali ter com ruivo. Temos louro. Doce de leite do Mercadona. Leite de coco. Um bife de costela. Almoço está pronto? Almoço está pronto. Almoço está pronto. Suculenta. Almoço está pronto. Almoço está pronto. Chego. Hummm. Essa é a melhor parte doce. Rapazes, vamos agora à sobremesa. Já comemos a costeleta com o arroz de caril. E agora à sobremesa vai ser um crepe de doce de leite com açúcar caramelizado por cima. Top. Restaurante em casa, mano. Juro. E aí rapazes, estamos a sair de casa agora e vamos para a produção do Florido com o Jorge. Olha-me essa produção. Produção Rub Studios. Nunca é de máxima, mano. Já não me caí a um projeto assim mais composto há algum tempo. Lawn. Lawn. Vai ser muito fixe. Só estou aí assim um bocado reticente porque o Florido está assim um bocado estressado e por acaso eu já trabalhei com o Florido. Fá que ele agora está um bocado estressado demais. Não estou a perceber. Mas é isso, vamos fazer o nosso melhor como fazemos sempre e vamos lançar um banger. Como é? Estás bem ou o que? Estás bem? Está tudo. Olha, é para trazer o material todo para fora. Pronto. Ok. Rapazes, já chegámos aqui, vamos estar agora com o Florido. Ele está assim meio estressado. Hey yo! Florido! Hey yo! Não está ruim, mano. Como é que está? Como é que está? Está bem, mano? Estás meio estressado, mas não estresse. Vamos bolir, vamos bolir, vamos bolir. Vamos bolir. Vamos bolir. Tudo bem? Olha, nós já estamos aqui à porta do estúdio. A make-up artist está a vir. E as modelos? Sim, sim, sim. Mas este plano aqui não era tanto para aí, estás a ver? Este plano aqui é uma coisa diferente. Eu aqui vou querer colocar as modelos todas deitadas no chão, com o Jorge de pé, com uma 8mm ali em cima. Ou seja, aqui é diferente, aqui é diferente. Como é que é, mano? Tudo bem? Prazer. Como é que é? Lá dentro no estúdio, à esquerda, tens lá um balinhão. Ok, agora vamos checar os outfits das modelos. Portanto, elas vão estar no chão. Mas mesmo assim, tem impacto, não é? O que elas vestem. Portanto, vamos lá dar um cheque, ver mais ou menos. Meninas, posso? Não posso. Então, como é que isto está? Ah, então, é esse que eu estou vendo. Ok. Ok. E aí... Sim, eu tenho calça para aqui também. Hum... Acho que os shorts ficam fixe e esse top, acho que é capaz também de ficar bacana. É melhor, não é? Sim. Bem, estamos quase, quase a terminar as raparigas. Yeah, queria agradecer ao Mateus. Dia de anos dele, já me está a ajudar e a safar. Estávamos a precisar de uns cartões e ele vem nos trazer os cartões agora. Ok. Bora lá começar a filmagem, rapazes. Vamos embora. Pessoal, o dono desta autocaravana, aqui à frente, acabou de chegar ao pé de nós, meteu conversa connosco, que a perguntar se estávamos a filmar a caravana, disse que sim, que era muito bonita e tal. Ele, portanto, disse que ia buscar a chave para bebermos um shot lá dentro. Eu não sei se devo ficar assustado ou não. Take a shot to Mate and you wake up tomorrow morning. Mas vamos ver então se ele é simpático o suficiente para nos deixar filmar lá dentro. Eu queria montar uma luz aqui de fora para dar projeção nas janelas da caravana e pô-los lá dentro ia ser muito pesado e precisamos dos modelos para este shot, obrigatoriamente. Uma pergunta, era possível filmarmos lá dentro? Sim. Aí, a grande cena. Nós temos aí umas miúdas e tipo filmar com as miúdas lá dentro. Era muito pesado. Então, olha, está fixe. Vamos lá buscar. Eu acho que podíamos fazer vocês os dois lá dentro, com as chiques todas. Vamos ver uma casa que seja ao pé da praia. É um garoto Florito for the people. Nós já conhecemos uma vez. O meu cara aqui. Estou de volta em Portugal para a segunda vez de filmar com o maior ruivo que nós já conhecemos. É o meu irmão. É algo especial. Dalila... Muito pesado mesmo, muito pesado, muito pesado. Mano, vamos fazer um desses, obrigatoriamente. Um teu, um Jorge e depois pô-mos meninas a pausar nessa janela. Tipo, só mesmo para intercalar. Aí é que peso, mano. Que é? Olha por dentro. Venha novamente, venha novamente, venha novamente. Bora, bora, bora. 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 Atitude, bora. Podes abrir, Florito. Oh, perfeito. Onde estão os filmes? Tchau. Vai filmar? Aí, eu tô nervoso. Carrapazes, estamos aqui já a terminar as filmagens da autocaravana. Vamos fazer agora umas filmagens lá dentro e vamos terminar. Ok, pessoal, este shot, boa energia este shot. Tipo, mesmo, quase festa. Tem que ser em logo comércio. Rapazes, vamos terminar agora o último take do vídeo. Não é o último take do vídeo, é o último take do dia. Depois vai haver outro dia onde vamos explorar filmagens na praia. E é isso, vamos então matar este último take. Vamos fechar o dia. Não sei o que é que eu vou dizer. E agora mais para aqui. Ok? E agora? Deita-te. Ok? Deita-te, com a cabeça para além. Vá. Tipo, morres, estás a ver? Ok. Aqui. Ok? Aqui assim. Igual como estás, estás a ver? Só que aqui. Peste lado, peste lado, peste lado aqui. Olha, imagina, nota-se que estás bué desconfortável e é normal. É normal. É normal. Mas tenta pôr-te confortável no chão. Estás a ver? Porque nota-se mesmo que estás tipo... Ok? Fiquem nas mesmas posições. Anda toca aqui. Imagina, vamos fazer um plano vosso em conjunto, em que vocês estão fora da caixa, dessa caixa de madeira. Estão a andar só aqui. Lá, li, lá, li, lá. Pau. Basel. Estão só a passar. A olhar para as modelos, não sei o quê. Pau. Dinâmica. Aqui no meio. Os dois. Deu, deu. Está tudo. Vai ver. Vai valer a pena. Florito, antes é mais um dia, filmar na praia, casa na praia, em princípio vai ser sábado. Eu tenho tudo que vocês já conhecem. Florito, para as pessoas. Estou aqui com o meu estilista. Engenho inglês. O maior. O maior. Engenho inglês. Tudo bem de Luanda, Angola. Ya rapazes, terminámos por aqui. Agora vamos até casa. Tenho lá o jantar que o Mateus me fez. Está lá à minha espera. E eu estou cheio de fome. Quero ver o que é que ele me preparou. E é isso. Vamos para casa. Let's go. Ya, mano. Vamos jantar a costeleta do Mateus. O Mateus é um f***. Mateus. Mandaram a mensagem? Quem? Olha aqui. Um tal de robô 66. Boa tarde, Américo. Tudo bem? Diz-me uma coisa. Já conheces o gerenciamento de conta? Ya rapaz, acabei de jantar. Já estou... Isto era grande da costeleta mesmo. Memo gigante, mano. Parecia aquele almoço da feira, para quem viu o vídeo. Ya, já acabei de comer. Estou cansadíssimo. São, neste momento, 10 da noite praticamente. Vai ser 10, vai fazer 10. E eu quero ainda ver Peaky Blinders. Pela quarta vez, que eu já vi essa série boeda vezes. Quero relaxar e quero ir dormir porque amanhã acordo às 7 da manhã para comer o pequeno almoço do Mateus. Fiquem bem. Espero que tenham gostado do vídeo. Metam like, subscrevam. Comentem aqui em baixo se vocês curtiram destes vídeos de produções. Tipo BTS, produções, a interação com os artistas. Como é que funciona uma produção destes videoclipes grandes. Vocês gostam de ver isso. Por mim é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem, subscrevam, ativem as notificações. E... Fiquem vivos para o próximo. É muito importante, já.